Essa aqui é a manifestação do governador Valadares. Hoje é assim que meia, todo mundo nas ruas. Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Fora PT! Olé, olé! Olé, olé! Vamos pra rua pra derrubar o PT! Olé, olé! Olé, olé! Vamos pra rua pra derrubar o PT! Fora Lua! Cadê a Lua! Cadê a Lua! Cadê a Lua! Cadê a Lua! Derrubar o PT! Olé, olé! Olé, olé! Vamos pra rua pra derrubar o PT! Olha aí, o centro de governador Valadares. Só elite, opressor e golpista. Quanta gente rir, mano! Quantas pessoas de classe média. Olha aí, petista! É isso aí, ó! Hoje, cinco e meio. E o movimento só vai crescendo. Só vai crescendo o movimento. Fora PT! Fora Dilma! A população está abraçando a causa. É o Lua na cadeia. Queremos o Brasil livre. Queremos o Brasil livre. Fora Dilma! Fora PT! 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 Obrigado.